Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para as novidades dessa semana? Então, para começar, nós não ficaremos carentes de reality show. No Limite está de volta a partir da terça-feira, dia 11 de maio, após Império, com a apresentação de André Marques. O elenco de No Limite contará com 16 ex-BBBs, tudo das edições antigas e até mesmo da última edição do BBB 21. O reality está cheio de surpresas, com provas desafiadoras e contará com a tradicional prova da comida. O vencedor e sobrevivente sairá com um prêmio de R$ 500 mil. Já na sexta-feira do dia 14, na Netflix, estreia A Mulher na Janela, filme com Amy Adams, Gary Oldman e também Julian Moore. Confinada pela agorofobia, uma psicóloga fica obcecada pelos seus novos vizinhos e quer resolver um crime violento que testemunhou da sua janela. Agora, lá no Disney+, tem a estreia da segunda temporada de High School Musical The Musical The Series. Isso no dia 14 de maio também, sexta-feira. Nesta nova temporada, os Wildcats estão se preparando para apresentar a Belha-Fera como musical de primavera durante a competição de teatro estudantil. Olha, na verdade, eles vão apresentar a High School Musical 2, mas aí resolveram mudar para a Belha-Fera. Mas assim, eu estou ansioso de qualquer forma, então vamos assistir! Qual é o time? Wildcats! E está acontecendo no estacionamento do shopping Eldorado o espetáculo Driving, viagem ao mundo animal. Uma viagem ao mundo mágico que vai desde o período Jurássico até a Amazônia, do oceano até a Era do Gelo. O trajeto dura cerca de 45 minutos e é recheado de surpresas e interações para as crianças e os adultos. As sessões acontecem de quinta a domingo. Para mais informações, é só acessar o site viagemaomundoanimal.com.br. E esse foi o nosso Drops da Semana, mas fiquem ligados que logo, logo eu estou de volta com mais novidades. E qualquer coisa, vocês já sabem, é só entrar no nosso site, artville.com.br. Beijo, meus anjos! Até a semana que vem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho